Eu ainda era criança e viajava com papai No transporte de boiada por esse chão de Goiás Sempre acreditei no sonho de ser um bom capataz Mas minha maior paixão era ser um campeão Nos rodeios nacionais Com esse meu pensamento do sonho não desistia Sempre treinando em bezerros, já montava e não caía Já pode sair pro mundo, o meu velho já dizia Vá em busca do seu sonho, seja feliz, ó meu filho No seu novo desafio Disputei muitos torneios por esse chão brasileiro Conquistei o grau da fama e também um bom dinheiro O aplauso da plateia me animava o tempo inteiro As vezes até com medo, me fazia de durão Mas ia pro picadeiro Fui o peão mais antigo que na profissão ficou Enfrentei o boi bandido, o selvagem matador Nesse último desafio em sonho Deus revelou Está na hora de parar Deve deixar de montar Pra ser peão treinador Nos rodeios dessa vida Tive muita emoção Para quem não me conhece Sou o tal de Zé Trovão Descendente dos Pereira De onde veio a tradição De montar em touro bravo De desafiar a morte E alegrar o povão De onde veio a tradição 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 Tchau.